Bom dia galera, estamos passando aqui pela Marechal Deodoro, no centro de Curitiba Leandro, fui levar meu filho lá no shopping, dar uma passeada E agora estamos passando aqui pelo centro de Curitiba Estou sem o suporte O piá que está segurando aí Isso aqui é uma das principais ruas do centro de Curitiba Marechal Floriano Que é Praça Zacarias Carlos Gomes Praça Carlos Gomes Tentar ver se acham jeito de deixar ali Fica isso aqui Cidade está tranquila, está calmona Como vocês podem ver aí Está calor Isso é Curitiba, para quem não conhece Essa aqui é uma das principais ruas Essa aqui é a Marechal Deodoro, que cruza Essa é uma das duas ruas mais importantes de Curitiba Ali em cima é a Praça Tiradentes Que seria o marco zero de Curitiba Essa praça que vocês veem, esses arbolitos aí É pra Tiradentes Olha lá, 30 graus Aqui vamos descer pela Essa rua ali Esse prédio que vocês estão vendo é a Biblioteca Pública Do Paraná Essa rua que a gente está é a Cândido Lopes Esse hotel que vocês estão vendo aí é o Bourbon É um dos hotéis mais chiques de Curitiba Tudo que é celebridade, time de futebol, copa E se hospeda nele, é o hotel mais caro, mais chique Quando eu trabalhava numa floricultura Que eu já trabalhei em floricultura A gente vinha fazer decoração aí De floricultura desse lugar aí Aqui é a Biblioteca Pública A rua de baixo é a Rua dos Bondinhos A Rua 15 Aqui é o prédio da Previdência Social A rua de cima ali A rua que mais dá fervo é ali A Rua Vicente Machado De noite fica as boates, os barzinhos Todas essas coisas, era a toda Vamos pegar aqui a Lamenta Cabral E vamos pra casa Aqui só, a vida noturna se resume aqui Praticamente aqui, aqui é metrô É um boate também E essa aqui é Cruz Machado Uma homenagem a uma dupla de Cantores sertanejos que foram criadas aqui No Paraná Pelo ex-prefeito Rafael Greco Uma dupla que chama-se Inha Belarmino e Inho Gabriela Inha Gabriela e Inho Belarmino Que são autores da música As Mocinhas da Cidade Aí fizeram pra eles ali Uma homenagem ali Então essa rua ali é A Cruz Machado Com Vicente Machado São a rua noturna Tudo que é tranquilo que você imaginar De noite aparece pra ali Eu vou passar só pra mostrar pra vocês Um pedacinho lá do Lago da Horde Que é um dos pontos mais turísticos Que tem aqui em Curitiba Depois eu volto Filmar pra vocês Vou dar um pause aqui, tá? Não vou lá no Lago da Horde não, galera Porque tem feirinha lá E tá carregado de carro Aquele prédio que vocês estão vendo lá em cima É o prédio da Telepar, né? Comunicações aí do Paraná Curitiba em si Nessa rua aqui é a Martinha Afonso E as que nós estamos é a Lameda Cabral Nessa igreja aqui foi onde eu Eu fiz curso de De catequista É a Cury De Curitiba Ali é um Um convento Vocês estão vendo lá? E aqui é a rua que vai lá pro Lago da Horde Posseguimento no Anel Rios A igreja aí onde eu fiz curso Faculdade Vicentino aí Fisiologia e tal Hoje tá bastante movimentado aqui Por causa que tem a feirinha do Tradicional feirinha aí do Lago da Horde Então ela é bem Bem movimentada Aqui eu Tenho um programa da mãe curitibana É uma unidade de saúde Só para gestante e tal Essa voazinha aqui De Paralelé Pipe Do que é Tradicional Aqui é uma área de barzinho Área noturna também Tem bastante casa de Rock Tem bastante Uma feirinha Eu falei pra vocês Tá cheinha a praça lá Ali se vocês verem Aquela construção Ali no meio Era uma senzala Dos escravos Aqui tinha É um bairro São Francisco Aquela construção Que vocês estão vendo ali Essas ruínas De São Francisco Era uma senzala De escravos O Lago da Horde Não tem acesso Para carro hoje Como vocês estão vendo Por causa da feirinha Então vou ficar devendo Curitiba possui muitas Construções Antigas Vocês podem ver Esses casarões Tipo esses janelões Hoje são prédios Comerciais Escritórios Consultórios Barzinhos Então Tem muito isso Aqui em Curitiba Mas é bacana Você viu que a cidade Não tem muito movimento Tranquilão E tudo muito limpo Olha só O motone do cara Chique Cheio de caveira Cheio de bicho Tem até a cabeça De um bode As ruas São bastante arborizadas Tem muita árvore Aqui em Curitiba Inclusive Essas fiações Atrapalham muito A área urbana Bastante construções Antigas Bastante prédio Antigo Subi aqui A Presidente Cavalcante E saí lá Onde a gente Entrou Em cima novamente Pra ir da telepar Conheço tudo Isso aí Cada rua Cada bico Cada Aqui é um empório Aqui também Tem muito barzinho Cinemateca Aqui é Boots Rock'n Bar Tem um teatro Novelas Curitibana Como tudo que é lugar Também tem uns lugares Meio pichados Essa praga Ninguém consegue vencer Aqui ó Um convento Eu já fiquei aí também Nesse convento Fazendo estágio Eu vivia dentro De convento De freira Que era muito envolvido Na área Religiosa Quando adolescente Aqui é A Manoel Ribas Que vai lá Pra comunidade Do A área Gastronômica De Curitiba Praticamente Muitas pizzarias Muitos barzinhos Ali em cima Também tem um Barzinho bacana Ali ó Que a gente Já veio ali Hoje tudo fechado Aí aqui A gente vai lá Pra área Gastronômica Que é lá Em Santa Felicidade Vim em Curitiba E não ir Em Santa Felicidade É como ir em Roma E não ver o Papa Ou pelo menos Não ver A Basílica De São Pedro Seria mais ou menos isso Ó o Corolla Acho que um desse aí Dá pra me comprar Aquele novo Não dá Mas esse aí Eu acho que Que cabe no orçamento Tá bom então Achar um desse aí Já dá pra encarar Não é tão novo Mas não é tão antigo A gente vai passar ali Pela Igreja das Mercês A gente já está No bairro Mercês Tem uma igreja Muito grande Muito bonita Aqui no bairro Das Mercês Esqueci meu suporte Em casa Galera Daí vai ficar Meio tremendo Entendeu Vai dar Mas só pra não Passar batido Gasolina 2,78 A 2,97 2,89 Ó a catedral Aqui A igreja Das Mercês Aqui tinha um colégio Onde é essa Conselho cenário Da Honda Que eu estudei Também Igreja Aqui Muito bonita Proposta Logo aqui na frente Também tem O hospital Nossa Senhora Das Graças Que é um hospital Também Bastante conhecido Aqui na região Aqui também é o lar Das meninas Tá vendo aí Esse prédio amarelo Onde ficam meninas Abandonadas Abusadas É Mendingas Mulheres Também Esses tubos Que vocês veem aí São as estações De ônibus Eles interligam Vocês podem ver As pessoas Se comem dentro Não ficam na rua Já estão pensando Em por ar condicionado Também Prosseguimos aqui Pela Manuel Rivas Você vai ver Vou dar um pausa Aqui Depois eu volto A filmar Lá perto dos restaurantes Pra vocês Tá bom Aqui a sociedade Mercês Fazia muito baile Antigamente Só que agora É Banco do Brasil Ali Beleza Aqui tem um barzinho Bacana também Casarão Gostava muito De ir ali Passar para a faixa Lá Para não atrapalhar Os voos Vamos descendo Aqui pela Manoel Rivas Aqui logo Embaixo Vocês vão ver O Parque Bariguim Parte do Parque Bariguim Faculdade Dão Boas Não sei se eu vou postar Esse vídeo Não Porque Tá tremendo Tá bom Só pra zoar Mulher ficou em casa Tinha que arrumar Minhas malas Minhas roupas Porque eu vou viajar Depois do almoço Ainda acho que vou ter Que comprar um frango Na panificadora Pra não Nós não ficar sem almoço Ali vocês estão vendo Esse mato aí É o Parque Bariguim Parte do Parque Bariguim As ruas estão Todas Essas ruas Tem Esse canteiro São plantado Flores Conforme a estação Essa avenida Aqui Ali é o portal De Santa Felicidade Passa pro bairro De Santa Felicidade Colônia Italiana Aí Esse meu parque Muito grande Começa aqui Vai sair Lando no outro lado Parque gigantesco Muita área verde Muita proteção Aqui Não dá de entrar De carro Por aqui Pra ir lá Pro outro lado Do parque Tem que andar De apel Biscleta A gente entrava Aqui Pai dessa ponte Tem um carreiro Aí Vai ir lá Pro outro lado Umas casas Antigas Das colônia Italiana Aqui é Trombini Aqui pra baixo Onde tem a Transportadora Transema Na qual eu já Trabalhei Construções São muito Antigas Também Esse muro De pedra Que vocês veem À esquerda É da Família Trombini Praticamente É uma residencial Só da família Uma família Muito grande Então vocês Podem ver Aí Esse barulhinho É o radar Viu galera Aqui Essa área Aqui é só De móveis Loja De móveis Essas coisas Aí Pra casa Aqui tinha Um restaurante Também Antigamente Fecharam Abriu Uma loja Móveis rústicos Meu cunhado Tinha uma loja Aqui ó Fechou Trocou Mudou Aqui ó Esquerda Essa linha É o restaurante Treviso Castelo Treviso Aqui ó Porta Romana Essa área De restaurante Ali ó O restaurante O famoso Restaurante Cascatinha Também Antigo Tradicional Ó o caminhão Indo lá Pra trombina Carregado de papel Que eu falei Pra vocês ó Essa trombina Ela mexe só Com papel Sabe Embalagem Com papel Mostraram Lá em cima Depois Pra vocês Dar um pause Aqui Então Vou continuar Pela Manoel Ribes Eu podia ter ido Pela Vena Então vou passar Por aqui Só pra mostrar Pra vocês Muito artesanato De vime Nessa região Aqui Essa rua Reta Ali pra baixo Também onde passou Aquele carro Você tá lá No Parque Parivim Tem um amigo No Facebook Que tem Daqui ó Carpitaria São Judas Tadeu Vi a foto Dele aí Tá vendo aí Não sei quem Que é Mas tem um amigo Que postou Uma foto O papel De parede Deles É aí Tem um restaurante Peixe frito Que área Bastante turística Galera Bastante turística Mesmo Entendeu Aqui tem O Zinho Do Origam Como vocês Podem ver Ali Vou passar Ali por dentro Pra mostrar Pra vocês Olha que bonito Tem Entendeu Um travinho Um travinho Barato Posso Uma foto Tudo na área De restaurante Aqui Estão continuando Aí ó Essa área De restaurante Esses carros É tudo Carro Praticamente De fora Turista Já trabalhei Já trabalhei De garçom Em vários Desses restaurantes Aí ó Sempre que me apertava Trabalhava de garçom Trabalhei muito de garçom Gostava Ganhei bastante dinheiro Aqui é o siciliano Também Tradicional restaurante Aqui A esquerda Fica Toscana Agência Bradesco Agência Minha esposa Portal Restaurante Também E aqui É o famoso Madaloso O restaurante Mais conhecido Do mundo É esse aí O famoso Restaurante Madaloso A dona dela Trabalha Ele trabalha Na cozinha Lá Dona Flora Conheço Ela Pessoa Simples Trabalha Lá Aqui É o piquenique Barzinho Também Casa dos Arcos Aí ó Pizzaria Também Bastante Famosa Bastante Conhecida Embora Eu não goste Muito Da pizza Dali Aqui Tem Pra frente Tem o Dom Antônio Aí O Trabalha A Car Que é A paróquia Santa Felicidade Esse barulho Por causa Dos Paralelos Colégio Também Tradicional Colégio Passou Aqui É bom Pra comprar Carne Diviso Aqui Era uma Vinícola Também Aí ó Onde Está Charlotte Virou Salão De beleza Era uma Vinícola Bom Montaram Uma casa Da China Aqui Aqui Era um Bailhão Tinha um Bailhão Panificador Que a gente Sempre está Por aí Comprando Pão Ali Onde Tem Aquele Era o Danube Ali Onde está A casa Da China Um Bailhão Bacana Ali Aqui É o Cemitério De Santa Felicidade Pontos De referência Isso aí É um Opala Branco Parece Eu Sabe Por que Parece Eu Já foi Potente Já Teve Na moda Já Foi Bonito Hoje Só Bebe Só Gasta E Se Acha O tal Sabe Verdade O Palão É Bonito Tinha Pressão Tinha Pressão Vai Lá Olha O Roncão Do Bichão B6 Chique Demais Aqui A Universal Comprou Esse terreno Deve ter saído Uns Dois Milhões Que é Muito Caro Métro Quadrado Aqui Do lado Da Delegacia De Polícia Civil 12 Delegacia Esse Outro Restaurante Aqui Também Muito Famoso Veneza Antigo 400 Anos Tem uma Cascata No vidro Lá Bem bacana Bonito Ali Vários Restaurantinhos Aqui Tem outro Também Mansione Aqui Moram Os parentes Da minha Da minha Da minha Irmã Ela casou Com Um italiano Daqui Esses Casos É Tão Parentagem Dele Tem um Educandário Criancinha Abandonada Colégio Francisco dos Arbons Aqui Antigamente Tinha um lugar Muito bacana Que era Pacatota O pessoal Que é daqui Lembra Era um dos lugares Mais badalados Que tinha Por ali Era Pacatota A casa Que eu vou Comprar Quando eu ganhar Na Mega Sena Chique demais Tem um barzinho Também Que a gente Sempre está Tomando uma gelada Tem uma pracinha Aqui embaixo Aqui em Curitiba Aqui em Curitiba O Deep Fechou Faliu Mercadinho Aqui em Curitiba Praticamente Toda praça Tem essas Aparelhagens Pra pessoal Fazer exercício Aqui onde eu vim Comprar as coisas Pra minha cachorrinha Agropecuária Colônia E essa pizzaria Aqui é muito Boa também Excelente Pizzaria Essa aqui Show de bola Recomendo Aqui estamos Saindo já Um pouco De Santa Felicidade Mais ainda De Santa Felicidade Todos esses lugares Conheço Conheço Muita gente Beleza galera Fica aí Pra vocês O registro Uma passeadinha Comigo Hoje Um bom domingo Pra vocês Aí onde eu estava Ontem O Poço Goncha De Ouro Fica o registro Pra vocês Um bom domingo Bom final de semana Espero que tenham gostado As imagens Talvez não tenham ficado Muito unitas Porque eu estou Praticamente segurando Com a mão E Talvez não tenha Ficado bacana Aqui ó Onde vocês Verem aqui Do lado direito É a Pódio É um Lugar de baile Vem muita Serrâneos Monarca Aí ó Oitava Signos Aí tocando Banda Signos Salão grande Mercado Aqui que a gente Sempre diz Enquanto está Comprando aí Também Mercado Contro Mercado forte Totalmente Paranaense Que colônia Bastante italiana Aqui tem uma Um tombamento Histórico Também Esse prédio Aí que vocês Vão ver À esquerda À direita Aí é um Patrimônio Também Hoje funciona Parece uma escola De línguas Tambado histórico Muito antigo Aqui também Tem uns condomínios Umas vilas Tem muito haitiano Pra cá O pessoal Tá muito cheio De haitiano Aqui Aqui pra baixo Tem uma Vila menos Favorecida É Vila 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 Normal Que não é De gente rica E o pessoal Tá em peso Pra cá Vamos ver Se achamos Um frango Pra levar Pra casa Beleza Então galera Um abraço Agora vamos Entrar pra área Área dos pobres Que nem desorda Tudo de bom Bom domingo Tchau Tchau